O manguezal por muito tempo foi considerado um ambiente hostil, só de mosquitos, é lama, não servia para nada, mas hoje está havendo uma nova concepção. Uma compreensão do que é esse ecossistema, eu acho que todo brasileiro vai sair ganhando na sua cidadania primeiro. Se não fosse o manguezal, como é que eu sobrevivei? Eu não ia sobreviver nunca. Nós como caralho de caranguejo, como eu mesmo, nessa era não tem o caranguejo, a gente tem dificuldade. Não tem como você atender a toda a necessidade dessa expansão imobiliária voltada para o turismo, não tem como. E o homem ocupa mesmo irregularmente o mangue, desmata a terra. Mata muito caranguejo. Se é meu meio de vida, se é meu assustente, como é que não afeta? Se acabar isso aí, eu vou passar um bocado de dificuldade para manter a família. O meu rumo é o caranguejo mesmo. O meu rumo é o manguezal, conserva muito o manguezal, porque o manguezal é uma maravilha. É uma coisa que Deus criou, então mantém essa maravilha no mundo.